Desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o upgrade da Cameraman? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui mais um episódio da série de Gmod. Eu quero mostrar, na verdade, a evolução do Cameraman aqui, porque eu finalmente, galera, pensei a atenção de como fazer pra pegar novos personagens aqui de Skib de Toys, tá ligado? Meio que você tem que baixar o personagem e baixar vários addos dele, ou vários esqueminhas pra ele funcionar no seu jogo, tá ligado? E agora eu consigo voar e tudo mais, já que eu tô pegando as mães desse jogo ainda, galera. Depois eu vou fazer um PVPzinho pra vocês verem os personagens que eu tenho aqui, que tão da hora pra caramba. Primeiramente, vamos fazer a evolução dele, né? Deixa eu apertar o Q aqui. Você pode ver que a minha lateral tá bem maior do que antes. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Cara, eu tenho algumas coisas de zumbi, mano. Olha que da hora. Eu tinha baixado alguns personagens, daí meio que ele entra num pack dos, tipo, já tem eles e entra no pack deles, ó. Tipo um Skib de um G-Man aqui, tá vendo, ó? Deixa eu pegar um G-Man aqui e colocar aqui, ó. Ó, você vê. G-Man aqui eu nunca tive, ó. Depois eu coloco o PVPzinho pra vocês verem. Vou dar um bizu aqui no que tem aqui. Ó, esse aqui eu tinha que mostrar pra vocês, da Fook Boom. Cara, tem um bagulho Evangelion. O que tem a ver um negócio desse? Ah, Payday, Rússia, Tchepoché. Não. Aqui, galera. Olha o packzão de toys que eu tenho pra fazer PVP. Olha essa versão... Não, olha essa versão aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa ali, ó. Olha isso, mano. Se liga nesse G-Man. Eu tenho vários também, ó. Tipo, tem uma upgrade aqui da versão do cientista, ó. Cara, que da hora, mano. Tá vendo? Tem muitas versões, cê-tê-tê-tê padrão. Tem a versão com 50 mil negócios. Tem a versão caveira aqui, que eu curto pra caramba. Aqui no meu não tava fazendo nada, mas agora tá. Tá vendo? Tem um tóxico que é muito louco aqui. Tem esse aqui, que é um tag de guerra. Nossa, tem muito. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Eu tô mostrando. Tem um cientista aqui também, ó. Esse aqui é o cientista padrão. Vamos aqui, ó. Nesse daqui eu tenho alguns, ó. Tipo, câmera, mecha, boss. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu deixar aqui. Não, é a versão padrãozinho dele. Só mudaram o nome, né? Tem as outras câmeras aqui também. Nós temos a versão Brookings, aqui. A versão quebrada. Dá pra você perceber, né? Tá pegando fogo tudo ali no negócio. Essa aqui eu acho que é a versão definitiva. Essa aqui é a versão definitiva, diferente daquela ali. Na verdade é igual, só que tipo, é o antes e depois, né? A versão quebrada e a mais atualizadora. Eu tenho essa aqui que é o upgrade. Essa aqui tá dando xablau. Mas ela não aparece aqui, mas tá aqui, tá ligado? Deixa eu pegar essa aqui. Não, pô. Essa de baixo é mesmo de cima? Deixa eu pegar aqui. Não é assim. São só as duas, né? Deixa eu ver. A gente pegou algumas versões farol também aqui, tá vendo? Meio atualizada. Ó esse aqui, cara. Speaker Room Titan. Não sei se aqui eu tinha que mostrar pra vocês antes. Eu tinha pegado agora, tá vendo? Nesse mesmo pack, ó. Não, acho que eu não tinha mostrado não. Porque eu não lembro da parte do meio, ó. As versões Clock aqui, ó. O Clock Mid, Clock Small, Clock Titan. Só que não é o Clock Titan, Clock Titan. Aí tem esse Clock e tem esse e tem esse aqui ainda, ó. Depois eu vou fazer mais completo aí pra vocês verem como que é. Aqui nós temos outro, ó. Esse aqui na verdade seria as versões infectadas dele. Né, ó. Deixa eu ver um pouquinho pra vocês, ó. Tem a versão infectada. Ó o Cursed. Cara, Mecha Titan Cursed. É o cameraman, só que... Sei lá. É uma versão destruída dele, tá vendo? Só não pegou meio a textura do Matela. E o Matela é diferente também porque o Matela tem propulsor nele mesmo, tá ligado? Aí eu só coloco ali. Deixa eu ver esse aqui. Isso aqui é umas versões infectadas. Multiverso. Ó. Esse aqui que eu tava querendo pra caramba mostrar pra vocês, ó. Ó. Isso aqui seria uma versão nova do... Do nosso cameraman, tá vendo? Esse ficou legal pra caramba. Olha o tamanho da arma ali, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Câmera Titan. O que é esse Câmera Titan? Ah, não. Esse aqui é legal também, ó. Só que ele não é muito posicionado, ó. Ele... Ele vira, ó. Vou deixar assim pra vocês verem, ó. Olha isso. Ele tem um escudinho extras aqui na parte do ombro dele. Tá vendo aqui? Tem um escudo aqui no peito. Acho que ali é o núcleo dele. E tem aqui do lado, ó. E a arma dele, ó. Se liga no estilo da arma. Olha isso. Olha que loucura isso, mano. O canhãozão, ó. Os três bocas aqui. Olha a versão dele. Tem as minigun aqui também atrás, ó. E aqui tem vários míssil em volta da própria câmera dele, ó. Dos dois lados, tá vendo? E tem uma espada também. Do nada ele vê igual uma espada. Diferente daquele outro que lá tinha um escudo, mano. Esse aqui tem uma espada. Mas é legal ter escudo também, ó. Tem algumas versões drill aqui. Né? Deixa eu ver. Tem TV aqui também. Esse TV aqui eu não lembro se eu tinha que mostrar pra vocês como que é, galera. Deixa eu ver se eu mostrei. Ah, não. Eu mostrei sim. É legalzinho. Tipo, esse aqui tem a espada holográfica. Esse aqui não tem, ó. Seria legal colocar nesse aqui holográfico. E esse negocinho aqui é do Halo, né? Aquela arminha do Halo. Ó. As minigun ali. E essa arma ficou muito louca, mano. Olha o tamanho dela, galera. Você tá maluco, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui algumas versões de Speakman. Speakman Spider? E Speakman Spider? Ah, tá. Ah, lembrei. Trash. Aqui algumas outras versões de Toilet. TV Man. Skip de Toilet. God. God, na verdade. Não é God. É God. Aqui. Nossa. Isso aqui tem versão pra cá. Eu vou testar alguns disso aqui. Não aparece imagem. Não sei se funciona. Caramba. Do nada ele ficou abaixado. Ele subiu, mano. Multiverse. Que é isso? Ah, tá. É aquele multiverso onde eles são humanos, né? É diferente, ó. Outras histórias aqui pra vocês. Tá vendo? Toilet. Aqui. Que cara, que é isso, mano? Glitch Skip de MK2. Nossa, mas ele é pequenininho demais. É uma versão legal, mano. Isso aí é um branco meio que como se fosse um zumbi, né? Mas é muito pequeno, mano. Deve ser um Toilet. E aí de baixo aqui já não são mais nada isso daqui. Esse aqui eu quero mostrar pra você a evolução dele assim, né? Seria um, dois. Aí seria três. Se eu tivesse textura aqui seria mais legal. Quatro. E cinco seria esse aqui, ó. Tem uma versão também dele. Acho que é o Ultra Upgrade Titan TV, mano. Titan Cameraman, na verdade. Que eu não consegui pegar ainda, cara. Mas eu vou tentar pegar depois, mano. É porque tem alguns personagens que dão conflito com os outros. Se for muito parecido, tá ligado? Vamos tirar esses aqui. Qual que é o último que eu peguei? Ah, tá. Foi esse aqui mesmo. Deixa eu pegar agora e fazer um PVPzinho de leves aqui. Ah, Cameraman é aqui. Não, acho que é a versão multiverso, né? Aqui são os infectados. Esse aqui é o Cameraman, pá. Ali escreve que é o Cameraman também. É esse aqui, ó. A imagem dele era pra ser isso aqui, ó. Mecha Titan Cursed. Aí tem... O que é isso aqui, mano? É, tipo, é um Cameraman bem mais destruído que a versão padrão dele, né? Deixa eu ver onde que eu tava ali. Multiverso. Acho que as versões multiverso, acho que eu tenho... É as mais fortes de Cameraman. Essa aqui e essa aqui, né? É, as duas versões. As duas versões mais fortes. Agora vamos pegar aqui... Cadê? Aqui, vamos lá. Vou pegar esse aqui. Um G-Man. Um G-Man. É um G-Man, não. Um cientista. Eu confundi por causa dos canhões. E vou pegar um G-Man. Ressurrection G-Man. Cara, que da hora. Vamos pegar o MK... Ou... A versão 4 dele, galera. Vamos ver como que funciona isso aqui. Caralho, jogou pra trás, ó. Já se perdeu do outro, ó. O G-Man já faleceu. Mas eles afastaram muito, mano. O outro começou jogando laserzão e afastou eles, ó. Deixa eu pegar um dele aqui. Vou jogar no meio deles aqui, só pra ver como que faz. Agora foi, ó. Ó a cabeçada. Bem pra cima, parceiro. Ah, mas o cientista só foge, mano. Eita, derrotou. Tacar, bichinho. Sobrou nem a capa. Caralho, que da hora. E esse aqui tá... Tipo, ele não vai deixar o cara aproximar, mano. Mesmo se ele tentar acertar, ele não vai conseguir aproximar dele. Deixa eu ver. Mano, ele... Mentira que ele deu um tiro e matou. É sério isso? Oxe, 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 oxe. Vamos tirar todos aqui. Caramba! Ele meio que sumiu. Ele desapareceu, mano. Deixa eu ver. É esse aqui ou de baixo? Acho que é esse aqui, né? Não, não é essa versão, não. É o de baixo, mano. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Mas ele não tá... Tipo, ele afasta o cara, mano. Não, calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar aqui pra ele ficar parado. Ó, eu acho que é esse aqui, mano. Porque não é possível. Ele atirou do ombro e pra tudo lado ainda, mano. Vou colocar esse aqui também. Os dois, espada. Aí eu vou aqui pegar... Vou aqui. Aqui no Skibid. Vamos pegar um... Um Bomb Tank. Não sei se é aquela versão... Diferente dele, ó. É só você ter noção. Bomb Tank. E vou pegar... Esse G-Man. Quero saber que ele chega isso aqui. É aquela versão que tomou porrada. Ou é uma versão zumbi? Não sei muito bem, não. Vamos ver. Bombe já foi. Bombe já foi. Ah, não. É. É a versão Halo mesmo, cara. É a versão Halo, galera. A versão Halo é muito OP, mano. Deixa eu ver outra aqui que seja... Ó, esse aqui. Vamos pegar esse G-Man aqui com 50 mil canhão. Vamos ver. Ô, meu parceiro. Dá pra você deixar o cara ficar vivo por dois segundos? Pegar esse cientista aqui que tem... 50 canhão. O cara tá voando lá em cima com 50 canhão. Mas é mais forte, ó. O escudinho tá protegendo, mas ele tá meio maluco ali, ó. Ele tá subindo, descendo, virando, pulando. O skip de toalha de cientista MK9999 ganhou do outro ainda. Interessante, mano. É uma versão muito mais OP. Deixa eu testar esse G-Man aqui. A versão tank dele. É, essa versão tank é sem chance. Ó, acertou uma. Ela usou a arma do braço, mano. Olha que da hora. Sem chance. Deixa eu ver outra aqui. Cara, tem essa versão aqui que eu não sei se é uma versão zumbi, mano. Essa aqui. É a versão zumbi. É um toxic meio diferente, ó. Tá vendo? A única coisa que ele tem é morder, mano. Ó, meteu uma bica ainda. Ó, ó, ó. É, nenhum dos dois vai se matar, mano. Porque os caras bicham muito forte. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês só as versões que eu tenho aqui. Eu vou tentar pegar outras, né? Sempre mostrar as diferentes de vocês. Deixa o like no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.